Canal Gente que Faz apresenta curiosidades, apoio Agência Time, um toque de criatividade e feirão das placas, facilitando entregas. Há duas décadas a população mundial vem utilizando a ferramenta de pesquisa mais popular de todo o nosso planeta, o Google. Provavelmente a maioria que está assistindo esse vídeo já teve algum contato, seja para fazer pesquisa de algo educacional, receitas ou até mesmo aquelas malucas que procuramos. A ferramenta é incrível e acha a resposta de tudo o que quisermos, mas disso todos já sabem. Por isso, hoje vamos apresentar o local onde é desenvolvido todo o trabalho. Vocês vão se impressionar o quão magnífico é a construção e provavelmente vão querer trabalhar para eles também. A sede do Google está localizada em Mountain View, Califórnia. O Googleplex, como é popularmente conhecido, tem uma área de 518 mil metros quadrados, sendo 290 mil metros de área de construção. O Google é uma das empresas mais valiosas do mundo, valendo mais de um trilhão de dólares. Com todo esse dinheiro, a empresa nem sequer pensou em economizar e embolsou um bilhão de dólares para a construção da sua sede corporativa. A origem do nome Googleplex é a junção das palavras Google mais complexo, que significa complexo de edifícios e claramente o nome descreve o layout do campus. O Googleplex é magnífico e conta com várias construções e atrações incríveis, tais como diversos logos em 3D da Google, um tiranossauro gigante que frequentemente é decorado pelos funcionários e algumas estátuas espalhadas com forma do boneco da Android. O projeto de design tem o objetivo de aumentar a produtividade, bem como a satisfação dos colaboradores. E por isso, os diversos escritórios são bem mais do que apenas um local de trabalho. E pensando nisso, foram construídos com painéis de vidro, aumentando a luz solar do local para que os funcionários se sintam mais à vontade e assim criar melhores ideias. Além disso, o Google deu prioridade em colocar mesas com mais lugares e lousas brancas nas paredes com o objetivo de que seus colaboradores compartilhassem ideias uns com os outros. Já que a empresa leva muito a sério o bem-estar dos seus funcionários, fez construções para que relaxassem e depois voltassem ao trabalho mais calmos e prontos para recomeçar. Os colaboradores têm acesso a diversas instalações, como sala de jogos, combilar, pipolim, uma mesa de ping-pong e videogames. Há também um espaço reservado só para massagens relaxantes, ala médica com prontidão a qualquer momento, pianos espalhados no saguão e não para por aí não. Eles ainda contam com um centro acadêmico, quadras de vôlei, futebol, tênis, diversas bicicletas e o mais impressionante de tudo, uma piscina para que eles possam se exercitar. Em questão de lavagem de roupas e cortes de cabelo, os funcionários não precisam se preocupar. A empresa disponibiliza uma área de lavagem a seco e outra área para um salão de beleza com cabeleireiros profissionais. São muitas vantagens e para aqueles que querem se isolar ou se preparar para um trabalho muito longo, existem cápsulas isoladas espalhadas pela sede para eles poderem começar a se concentrar. Outra parte que chama muita atenção é a área da alimentação. A sede tem 18 lanchonetes com diversos tipos de refeições, os funcionários têm direito a café da manhã, almoço, jantar e o melhor de tudo é que todas elas são gratuitas. As refeições são bem equilibradas e feitas utilizando produtos frescos e orgânicos para que eles tenham uma alimentação saudável. Além da área de alimentação, eles também têm acesso a lanchonetes que ficam próximos aos escritórios e que há várias guloseimas e bebidas caso eles sintam fome entre as refeições principais. Ao certo, não se sabe quanto o Google gasta com alimentação, mas um blogueiro fez uns cálculos e chegou ao valor aproximado de 72 milhões de dólares a cada ano. O Googleplex, assim como as empresas líderes mundiais, é bem ecológica. As lanchonetes são abastecidas por duas hortas orgânicas que têm um local e o campus é repleto de árvores que deixa o paisagismo da empresa bem mais ecológico. Além disso, os edifícios que há no local têm em seus telhados diversos painéis solares e servem para alimentar os sistemas elétricos da sede. Não bastando todas essas vantagens, a sede ainda proporciona um estacionamento subterrâneo com 2 mil vagas para os seus funcionários. E não é só isso. Eles ainda têm à disposição pontos de abastecimento para os seus carros elétricos. Pontos esses que também são alimentados pelos painéis solares dos edifícios. O Googleplex é um local de trabalho incrível, não só por seu design magnífico, mas por suas dezenas de vantagens. E com toda certeza, é um sonho de uma maioria de pessoas trabalhar nesse local. E é inegável que o plano de empresa é futurista, já que a maioria da população passa mais tempo em seu trabalho do que em sua residência. Mas agora nos conte aí nos comentários o que acharam dessa grande sede do Google. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo. Valeu e até a próxima!